...de segurança pública, os trabalhos estão encerrados. Eu tenho de vista a legislação em vigor, recomendo a todos que evitem o uso de materiais e realização de pronunciamento que abordem os temas eleitorais ou caracterizam o pedido de voto. A presidente do parágrafo, primeiro do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata, presidente. Leitura da ata. Vou pedir a deputada Amanda para fazer a leitura da ata, por gentileza, deputada Amanda. A ata da 11ª reunião ordinária da Comissão de Administração Pública na sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, em 9 de setembro de 2024. Às 14h41 minutos, comparecem à reunião a deputada Nayara Rocha e os deputados Roberto Andrade, Rodrigo Lopes e João Magalhães, substituindo o deputado Leonidio Bolsas, por indicação da liderança do BAM. Membros da supracitada comissão, havendo número regimental, o presidente e deputado Roberto Andrade declaram aberta a reunião e, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência suspende a reunião. São reabertos os trabalhos com a presença da deputada Nayara Rocha e dos deputados Roberto Andrade, professor Cleiton, sargento Rodrigues, João Magalhães, substituindo o deputado Leonidio Bolsas, por indicação da liderança do BAM. E Tito Torres, substituindo o deputado Rodrigo Lopes, por indicação da liderança do BMF. Membros da comissão, a presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunico o recebimento da correspondência enviada por meio do fale com as comissões dos senhores Stanislaw Parazin, Rafael Toscano, Leonardo Pitta de Araújo e Fabrício dos Santos e de ofício da deputada Nayara Rocha, encaminhando documentos necessários à tramitação do PL nº 755-2023, do qual a presidência determina a anexação à referida proposição. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projetos de lei nº 755-2023 e 2.127-2024. No primeiro turno, deputado Roberto Andrade, passe-se a primeira fase da segunda fase, ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, no segundo turno, os seguintes pareceres. Pela aprovação do projeto de lei complementar nº 25-223, designado relator deputado Roberto Andrade, pela aprovação da forma do vencido em primeiro turno dos projetos de lei nº 1.105-2019 e 368 e 1.895-2023, designado relator deputado Roberto Andrade, nº 542-2003, designado relator deputada Nayara Rocha, e nº 684-1328 e nº 1431-223, designado relator deputado Sargento Rodrigues. E pela aprovação na forma do substitutivo nº 1 do projeto de lei nº 3.794-2022, designado relator deputado professor Clayton. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez. No primeiro turno, os seguintes pareceres. Pela aprovação na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça dos Projetos de Lei nº 172-2023, relator deputado Leonidio Bolsas e 2.129-2024, relator deputado Nayara Rocha. Pela aprovação na forma do substitutivo nº 2 do projeto de lei nº 755-2023, redistribuída a proposição do deputado Roberto Andrade. E pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei nº 2.534-2024, designado relator deputado Roberto Andrade. Um parecer sobre o projeto de lei nº 5.501-2018, no primeiro turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator. Deputado Roberto Andrade, que avocou a relatoria em sua redistribuição. Passa-se a terceira fase da segunda parte, ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos à votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos. 8.724, 8.740, 8.741, 8.750, 8.874, 8.940, 8.987, 9.019, 9.020, 9.021, 9.043, 9.068, 9.125, 9.152, 9.155, 9.314, 9.319, 9.320 e 9.355, 2.24. São recebidos pela presidência para posterior apreciação os seguintes requerimentos. Número 9.318, 2.024, do deputado professor Clayton e da deputada Beatriz Serqueira, em que requerem seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, pedido de informações consubstanciadas em cópia do inquérito número 2.024, 024, 0028, 03, 001, 01, 555, 11, 0188, em tramitação na primeira delegacia especializada de combate à corrupção, oriundo da audiência pública, realizada pela comissão em sua 21ª reunião extraordinária, em 18 do 6 de 2024. Número 9.407, 2024, da deputada Lohana, em que requer seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, pedido de providências para as seguintes melhorias na estrutura física da barreira sanitária do IMA, situada na SEASA, em Juiz de Fora. Construção de instalações sanitárias adequadas para uso exclusivo da equipe da barreira sanitária do IMA, melhorias na estrutura física das salas cedidas pela SEASA, visando proporcionar condições mínimas de conforto e privacidade, avaliação e implementação de medidas para garantir a segurança e integridade das instalações utilizadas. Número 9.409, 2024, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, pedido de providências para a realização de estudos periódicos e a garantia do direito de informação sobre a qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio Doce às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de fundão, com a necessária definição dos critérios de análise, considerando o cenário de contaminação pelos rejeitos tóxicos. Número 9.417, 2024, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja realizada a audiência pública para que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa e os Serviços Autônomos de Água e Esgoto, SAES, dos municípios de Aimorés e Conselheiro Pena, apresenta a população atingida pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana, a metodologia, o cronograma e os resultados das análises da qualidade da água que abastece os municípios da bacia hidrográfica do Rio Doce. Número 9.420, 2024, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que se manifestem a respeito dos relatórios sobre os problemas nos sistemas de abastecimento hídrico dos municípios assessorados pelo programa AEDAS Médio Rio Doce, apresentados durante a 19ª reunião extraordinária da comissão e sejam encaminhadas as referidas entidades o relatório preliminar sobre o sistema de abastecimento hídrico e danos relacionados ao direito à água dos municípios assessorados pelo programa AEDAS Médio Rio Doce. E o relatório danos relacionados do direito à água em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, apontados pela população atingida dos municípios assessorados pelo programa AEDAS Médio Rio Doce. Número 9.421.224, da deputada Beata Serqueira, em que requer seja encaminhada ao Ministério Público Federal, MPF, em Belo Horizonte, pedir de providências para solicitar a força-tarefa do Rio Doce, escuta ativa para as localidades que ainda não estão inseridas no eixo 9, do processo de reparação previsto no termo de transação e de ajustamento da conduta de Rio Doce, com vistas à inserção dessas novas comunidades para que os danos por elas sofridos possam constar no processo, conforme encaminhamento da 19ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública, número 9.474.204, da deputada Beata Serqueira, em que requer seja realizada a audiência pública para debater as alterações propostas pela concessionária Metro BH no projeto de melhoria e ampliação da rede metroferroviária da região metropolitana de Belo Horizonte, objeto do contrato de concessão da prestação do serviço de gestão, operação e manutenção da referida rede, número 9.518.224, do deputado professor Clayton, em que requer seja realizada a audiência de convidados para debater o projeto do refinanciamento das dívidas dos Estados com a União, anunciado pelo senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, bem como as medidas a serem adotadas pelo Estado e os deslobramentos do projeto para este. Número 9.519.224, deputada Lohana, em que requer seja encaminhado a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, pedido de providências para que o Estado se organize para a realização de um mutirão no município de Divinópolis, visando a expedição do novo modelo da carteira de identidade. Número 9.581.224, deputada Lohana, em que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedidos de providências para que seja dado cumprimento aos artigos 142 da Lei nº 24.313, de 28 do quadro de 2023, que estipula que o Poder Executivo encaminhará à Assembleia em até um ano, contado da data de publicação desta lei, projeto de lei complementar, regulamentando a emenda à Constituição do Estado, nº 111, de 29 de junho de 2022, e considerando que a Lei nº 24.313, de 2023, foi publicada nº 29.04, de 2023, seja encaminhada o referido projeto de lei complementar a esta Casa, garantindo-se, assim, o cumprimento do dispositivo legal mencionado. Número 9.591.224, deputada Lohana, em que requer seja encaminhada ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações sobre o processo de regularização fundiária, conduzido pelo Estado, especialmente em relação aos municípios contemplados, os critérios adotados e outros aspectos relevantes, esclarecendo-se quais são os municípios contemplados com o processo de regularização fundiária nos últimos dois anos. Quais critérios são utilizados pelo Estado para selecionar os municípios e áreas prioritárias para regularização fundiária? Quais são os procedimentos e etapas típicas envolvidos nos processos de regularização fundiária, conduzidos pelo governo do Estado? Se existe algum plano ou estratégia específica para regularização fundiária em áreas urbanas, rurais ou de interesse cultural e histórico? E como os municípios e as comunidades locais podem participar ou influenciar no processo de regularização fundiária? número 9.689, 2024, deputada Lohana, em que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao diretor-presidente da Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre a recente interrupção do sistema de marcação de exames, esclarecendo-se a previsão para o restabelecimento completo do serviço, quantos alunos estão atualmente impossibilitados de marcar exames devido à falha no sistema, como está sendo o gerenciamento, o backlog de exames acumulado durante o período de inatividade, se existe algum plano de compensação ou medida emergencial para mitigar esses impactos, quais as medidas preventivas adotadas para evitar futuras interrupções no sistema, se existe um plano de contingência robusto para lidar com incidentes semelhantes no futuro, como a Prodeng planeja ajustar o calendário de exames para minimizar o impacto acumulado nos alunos, como a Prodeng está comunicando as atualizações e o status do sistema aos usuários afetados, se existe um canal específico de suporte e atendimento para lidar com essas questões. Número 9.758.224, deputada Lohana, em que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para divulgação do resultado da nova perícia médica realizada para os candidatos com deficiência, conforme convocação, após a anulação da primeira perícia no concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais, regido pelo edital SEJUSP, número 221, de 17 de agosto de 2021. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 10 de setembro de 2024, às 14h30, para apreciar o projeto de lei número 2.127, de 2024, e para a próxima reunião ordinária, determinada a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado de sargento, Rodrigues. Presidente, eu serei breve, mas eu queria muito que o deputado professor Cleito estivesse aqui com a gente. O projeto que está colocado na data de hoje, presidente, é um projeto muito importante. Obrigado, professor Cleito, a presença de vossa excelência é de suma importância da minha fala. Não só a de vossa excelência. Não, não é isso, ela sabe. Estava aguardando, porque eu já havia dito isso à vossa excelência em plenária, e a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, nós estamos tratando de assunto muito sério. O artigo 2º do projeto de lei, 21.27, diz o seguinte, o SSA, o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, atuará na prestação de serviço público de saúde exclusiva e gratuitamente aos usuários do sistema único de saúde, o SUS. Ou seja, nós estamos criando um órgão que vai atuar de forma privada, terceirizando a saúde e aquilo que é dever do Estado. Eu vou precisar me ausentar, presidente, por questões de ordem familiar, mas eu não poderia deixar de registrar que está aqui na comissão. Nós estávamos no plenário quando a comissão foi aberta. Presidente, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado professor Cleiton, o deputado Beatriz Serqueira, são membros efetivos dessa comissão. Eu vou fazer um apelo à vossa excelência. Quando a vossa excelência for abrir a comissão, a vossa excelência tem todo o direito de chamar suplente, outros deputados para abrir, mas nós estávamos no plenário. E a gente tem que ficar muito esperto com a comissão para membros titulares não serem surpreendidos com a abertura, com a votação, com o termo da comissão. E eu quero deixar isso aqui registrado. Eu não acho de bom ouvir, presidente. Eu não acho uma política, por parte de vossa excelência, enquanto presidente da comissão, não acho correto que faça isso com os membros efetivos da comissão. Eu presido a Comissão de Segurança Pública da Assembleia pelo sétimo bienio. Eu fico todos os dias ligando para os titulares, para que eles venham. O assessor Zé Alberto é testemunha do que eu estou falando. Eu cobro dos titulares. Na eminência dos titulares não vir, eu peço o apoio do suplente, eu peço para substituir. Porque se a gente adotar essa política de bola nas costas, suplente, não suplente, e deixar os titulares lá no plenário, nós também podemos usar também o regimento que não vai agradar a vossa excelência. E eu quero deixar isso aqui consignado, porque depois que eu chegar aqui na comissão e vossa excelência encontrar a reunião, por exemplo, encerrada, vossa excelência não assusta, porque eu vou também usar o regimento. Estou fazendo um apelo à vossa excelência, um apelo público. Nós três, titulares da comissão, estávamos lá. Não é correto que o presidente ignore. Eu não vou falar que vossa excelência não pode, não. Jamais faria isso. Pois é, mas não é a primeira vez que a comissão é aberta sem que eu, o professor Cleito, ou vossa excelência esteja, às vezes, em plenário. Porque eu faço de tudo para estar presente, como eu lido aqui diariamente com os outros parlamentares que eu estou citando, também da mesma forma. Queria deixar isso consignado, presidente, porque da última vez que eu sentei aqui, lá no plenarinho 4, e eu falei que, em Serra União, o deputado João Magalhães fez milhões de apelos. Não, quer dizer elegante, é isso. E eu poderia ter feito, porque se é uma coisa que eu aprendi nessa casa, foi manejar o regimento interno. Então fica aqui registrado o meu desabafo, mas, ao mesmo tempo, o apelo para que vossa excelência conclame os titulares da comissão, para que venha abrir. É uma matéria ruim, matéria desgastante. O governo, mais uma vez, está querendo promover a substituição do serviço público e entregar a quem ele deseja, sendo que isso aqui é uma política pública extremamente necessária, que seja prestada pelo poder público. Isso aqui é uma forma de enfraquecer a saúde pública, de ignorar os servidores da saúde, toda a política que é prestada, com carinho, com zelo, com dezenas de anos de carreira. Vou repetir, vossa excelência tem toda a autonomia, enquanto presidente da comissão, de tomar a decisão que assim desejar. Mas também não poderá queixar se os outros membros da comissão tomarem decisões contrárias às que vossa excelência assim deseja, enquanto presidente. Obrigado. Para discutir, presidente. Para discutir, antes da deputada Beatriz ser aqui, eu gostaria de deixar registrado aqui, deputado Sargento Rodrigo, em que momento algum eu nunca procurei fazer nenhuma manobra, mesmo que regimental. Aliás, quem é professor de regimento é a vossa excelência, e a deputada Beatriz Serqueira testemunha disso, que eu nunca procurei fazer nenhuma manobra de ausência de membros, sempre tudo que foi acordado, combinado, inclusive agora, no plenário. Eu queria abrir a reunião, ela falou, nós queremos votar primeiro, aguarda, me espera. Então, eu desconheço essa fala sua, que diz respeito a mim, tanto na Comissão de Desenvolvimento com a Conômica, em que eu sou presidente, quanto nessa reunião. Então, se você está dizendo isso a respeito da minha pessoa, dessa presidência aqui, acho que você está enganado. Mas, para discutir, deputado Alberto, isso é aquilo. Presidente, eu quero aproveitar isso. A ata foi extensa, teve muito trabalho ontem. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aos colegas por terem votado tantos requerimentos de minha autoria, que são resultado do trabalho da última audiência pública, que foi promovida requerimento de minha autoria, que foi votado... E eu quero pedir encerramento, presidente. Antes de você pedir encerramento, você está discutindo a ata. Obrigada, presidente. Estamos no primeiro momento da reunião, que é a discussão da ata. Eu dizia que tinha sido uma ata bem extensa, porque a comissão fez vários processos de votação na sua reunião ordinária. E eu quero aproveitar, presidente, e justificar a minha ausência. Nosso bloco estava representado pelo deputado professor Clayton. E, assim que terminou a votação no plenário, que aconteceu nesta terça-feira, eu fui me encontrar com os profissionais da educação que estavam realizando a Assembleia, aqui na porta da Assembleia Legislativa, convocada para as 14 horas. Então, como nós somos uma equipe aqui, o deputado professor Clayton cuidou de todas as tarefas do nosso bloco na comissão, e eu fui encontrar com os meus colegas de profissão reunidos em Assembleia. Então, quero primeiro justificar, mas quero também agradecer, porque os colegas votaram, requerimentos de minha autoria muito importantes, vários deles relacionados à última audiência que nós realizamos, onde nós recebemos pessoas, comunidades de vários municípios, questionando e denunciando os problemas no direito à água, depois do rompimento da barragem, aquela barragem que rompeu em 2015, e teve toda a consequência na bacia do Rio Dulce. Então, quero agradecer, porque são requerimentos muito importantes e significativos. Quero também, presidente, cumprimentar os trabalhadores da rede FEMIG, são quase cinco horas da tarde. Vocês estão aqui, no mínimo, desde as duas horas da tarde. Essa reunião foi marcada para as duas e trinta. Ela foi suspensa, porque nós estávamos em votação de projetos no plenário. E, antes dela ser retomada, nesse mesmo ambiente, aconteceu a abertura da Comissão de Cultura e aconteceu a Comissão de Segurança Pública. Então, eu estou primeiro explicando um pouco, porque a dinâmica da Assembleia, às vezes, é um pouco... É difícil de acompanhar. Essa reunião é uma reunião extraordinária. Tem como pauta única o projeto que vocês são contra, e eu também sou contra, mas o projeto não será votado nesta reunião. Então, eu aproveito para compartilhar com vocês um pouco a dinâmica. Por quê? Não será votado porque nós estamos aqui. Nós que defendemos a rede FEMIG, nós que lutamos contra a privatização. E, por esse motivo, o regimento interno da Assembleia possibilita que o relator possa distribuir o parecer, que chama de distribuir em avulso. Isso quer dizer que não será votado hoje. Então, quando chegar o momento da discussão do projeto, provavelmente o que vai acontecer será isso. Porque, se o relator não distribuir em avulso, o parecer, nós pediremos vistas. O que quer dizer que só pode ser pautado 24 horas depois. Não é uma opção. Nós só conseguimos pedir vistas se não for distribuída em avulso. A distribuição em avulso acontece antes da possibilidade de pedido de vistas. Então, é isso. Mas nós vamos aproveitar. E aí eu quero pedir licença aos colegas que são membros da comissão ou estão compondo o quórum dessa comissão. Eu já havia informado antes que esta é uma reunião que nós vamos obstruir. Obstruir é quando nós discordamos de um projeto que está na pauta e apresentamos requerimentos que podem ser para que nós possamos convencer os colegas ou para utilizar esses momentos para discutir o seu conteúdo. E é isso que vai ser feito aqui. Então, tem alguns requerimentos que nós vamos encaminhar. E é o tempo que nós temos para falar, para dizer por que nós somos contra esse projeto, para trazer o seu conteúdo. Então, a apresentação dos requerimentos, eles cumprem essa função, para que nós discutamos o seu conteúdo. Porque, se nós não fizermos isso, nós só temos direito a dez minutos para discutir o projeto. Muito pouco tempo, para que nós traguemos tudo o que nós temos organizado a respeito do assunto. Nós já havíamos realizado uma audiência pública a respeito, se não me engano, aqui mesmo, nessa comissão. Foi sobre esse projeto. O deputado professor Cleiton está lembrando aqui que foi aqui na Comissão de Administração Pública. Então, logo, ele foi protocolado. E é a terceira comissão que esse projeto está pautado. Nós tivemos problemas. O regimento interno não foi seguido na Comissão de Saúde. Tanto é que a votação que aconteceu foi... Foi no passado, gente? Foi. Foi esse ano mesmo. É porque o ano... O ano passado foi outro projeto. É porque o tempo aqui desse ambiente que nós não temos janela, ele é um tempo, às vezes, que nos confunde. Mas o projeto teve problemas. O regimento interno não foi respeitado na Comissão de Saúde. E aí, deputado... O doutor Jean Freire e o deputado Lucas Lasmar apresentaram uma questão de ordem no plenário, que foi... A questão de ordem é isso. Quando o regimento interno não é cumprido, aí você recorre ao plenário da Assembleia, chamando a atenção. Um pouco a questão de ordem que nós fazemos nas Assembleias. É, mesma referência. E aí a questão de ordem foi acatada e teve que ser novamente discutida e votada na Comissão de Saúde. Terminou a tramitação lá e agora está na Comissão de Administração Pública. Eu vou encerrar, porque cada fala... Nossa, tem um tempo. Eu já até extrapolei uns 54 segundos do meu tempo. Obrigada, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado professor Cleito. E a Beatriz até me lembrou muito bem. A gente, geralmente, aqui, deputada Beatriz, a gente sempre, nunca cortou a fala dos deputados, pelo menos audiência pública, os convidados, a gente sempre deixou os deputados falar à vontade, nunca nem campainha nem nada. Mas como nós estamos num processo de obstrução, então, na reunião anterior, nós combinamos porque a gente ia acompanhar o prazo regimental, porque é uma votação de obstrução, então, a gente tem que ter um tratamento também diferenciado. Então, para discutir... Vossa Excelência não usou o termo técnico? Sim. A estrita legalidade. A estrita legalidade, exatamente. Nós estamos dentro da estrita legalidade. Dentro da estrita legalidade, para discutir. Por cinco minutos, o deputado professor Cleito. Registra aqui a presença do deputado Beleco e da deputada Bela Gonçalves. O que ele escreveu pela ordem? Pela ordem, depois da deputada Bela e depois da deputada Beleco. Deputada Bela e o deputado Beleco. Presidente, chegou o dia que a gente já aguardava, desde a legislatura anterior, quando o governo Zema deixou muito claro o que ele queria fazer com a rede FEMIC. E, de todas as formas, nós tentamos existir aqui nessa casa. Inclusive, fui autor de um projeto de lei que impedia que a rede FEMIC fosse transferida para as organizações sociais. Esse projeto foi aprovado, o deputado Leleco, o deputado da Bela, em primeiro e segundo turno. Quando foi para a sanção do governador, ele vetou, e depois nós não conseguimos ter votos suficientes para derrubar o veto. O que é mais triste é que parece que nós não aprendemos com o que a pandemia trouxe. Nós não aprendemos, deputado Roberto, com os erros que já foram cometidos na história. Exatamente 100 anos depois de uma primeira grande pandemia na nossa história, quando, por conta do que aconteceu com a gripe espanhola, que surgiram as Santas Casas, uma série de fundações, e se viu naquele momento que era necessário o fortalecimento da saúde pública no Brasil. E, de repente, depois de tudo o que nós vivenciamos, o que o governo Zema faz é fragilizar a nossa saúde pública. Esse projeto que está aqui para ser votado, ele é tão trágico que até a consultoria dessa casa, que é uma das mais preparadas do país, não conseguiu compreender alguns artigos e algumas questões que estão postos nesse projeto. Mas a clareza aqui da intenção nos leva a analisar a deputada Beatriz Serqueira, que é, de fato, um projeto de destruição da rede FEMIG, que é um projeto que joga na lata do lixo da história tudo aquilo que foi construído a duras penas, de uma fundação hospitalar do Estado de Minas Gerais que nos orgulha naquilo que ela representa. E aí eu sempre deixo claro a vocês, servidores da FEMIG, que fazem parte dessa história e que não sabem o que acontecerá se esse projeto passar e for aprovado aqui, com as carreiras, com aqueles que hoje estão dentro da rede FEMIG do que representa, por exemplo, um João XXIII, para a saúde não só do Brasil, mas da América Latina, que é o maior centro de tratamento com queimados da América Latina, que é um centro de traumatologia com especializações em várias áreas, afins. Pouca gente sabe, deputado Leleco Pimentel, mas a antiga colônia Santa Fé, que se encontra em Três Corações e que pertence à rede FEMIG, é o maior centro especializado em cura de feridas da América Latina. Fora outros espaços que eu não preciso mencionar aqui e que simplesmente vão ser implodidos se esse projeto aqui for aprovado. É bom lembrar que ninguém aqui é contra a organização social. Elas fazem um papel fundamental no âmbito do terceiro setor e têm uma importância enorme de cobrir as brechas deixadas pelo Estado em vários espaços. Mas está mais do que provado que na educação e na saúde, principalmente, organização social não deve estar presente. Porque eu fiz um desafio e até hoje eu quero ouvir algum deputado aqui dessa casa que me mostre onde a organização social deu certo nesse país fazendo gestão de saúde. Onde? Onde? Porque ninguém consegue mostrar. Nós estamos tentando debater esse tema aqui faz seis anos e não aparece um parlamentar aqui para dizer não, professor Cleiton, lá em Goiânia. Não. Porque lá foi um antro de corrupção. Aqui em Contagem, a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu em Patos de Minas. E o pior, os mesmos que implodiram a saúde pública em vários lugares são aqueles que estão de olho como aves de rapina nesse patrimônio que nós defenderemos até a morte aqui chamado FEMIG. Obrigado, presidente. Pela ordem, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Oi, agora foi. Obrigada, presidente. Queria cumprimentar toda a mesa, em nome do senhor, mas especialmente cumprimentar os trabalhadores da rede FEMIG que, como a Beatriz disse, estão aqui desde antes das duas horas da tarde, mas que se mobilizam constantemente para lutar pelo SUS, pela saúde pública do povo mineiro. Cumprimento todos vocês na figura do Carlinhos, Carlos da Steng, grande liderança de defesa do SUS, Carlinhos. É um orgulho caminhar ao seu lado. Bom, gente, o professor Cleiton bem disse que a rede FEMIG tem hospitais de referência em todo o estado de Minas Gerais, incluindo o melhor hospital para atendimento de urgências, que é o João XXIII, importantíssimo para Belo Horizonte, importantíssimo para Minas Gerais. A rede FEMIG é uma rede ampla, um patrimônio do povo mineiro, uma empresa pública que deve cumprir os preceitos do SUS de garantia de democracia, prestação do melhor serviço possível à população. Agora, está bastante claro, bastante evidente, que o governo Zema tem um projeto de destruição da FEMIG. E essa destruição, ela começa pela perseguição aos trabalhadores. Vamos lembrar que, no ano passado, os trabalhadores estiveram muitos meses em greve diante de uma situação de perseguição e imposição de horas extra ao conjunto dos trabalhadores da FEMIG, gerando jornadas extenuantes e colocando até em xeque o direito das mães com crianças com deficiência ou crianças atípicas. Foram casos absurdos que aconteceram de perseguição aos trabalhadores da rede FEMIG, além da tentativa de fechamento dos hospitais, demissão de trabalhadores das colônias, entre outras medidas perversas. Bom, gente, nós temos feito um debate em outros espaços, em audiências públicas, como na Comissão de Direitos Humanos, em municípios que adotaram o sistema da saúde gerida pelas OS. E um dos casos mais assustadores está bem aqui ao lado. O município de Betim terceirizou todos os processos de saúde para as OS, e nós percebemos que o caos do atendimento de saúde em Betim é assustador. A rotatividade das equipes médicas, a descontinuidade na prestação do serviço, a negligência médica que vem acontecendo, muitas vezes, pela sobrecarga de um sistema que está voltado para dar lucro para a OS, não necessariamente para garantir a prestação do serviço à saúde, é uma constante em Betim. E de todos os ataques à FEMIG, sem dúvida nenhuma, o projeto de lei que está aqui em votação nessa comissão é o mais grave deles, porque ele abre portas para terceirizações, ele abre portas para que as OS entrem no sistema da rede FEMIG, fazendo com que, aos poucos, esse patrimônio do povo mineiro, bem conceituado, inclusive pelo deputado do professor Clayton, ele se dissolva, ele se dilacere, deixe de cumprir a sua função. E por que isso? Por que tanta pressão das OS, das organizações privadas, para botarem as suas mãos nos hospitais, no SUS? É porque, gente, pela vinculação de receitas, o SUS representa uma receita gorda, um recurso federal e estadual, e municipal importantíssimo, que querem desviar, querem privatizar, querem fazer com que não cumpra a função de prestação de serviço de saúde, e sim de lucro. Na verdade, o que eles querem é desmantelar a prestação pública do serviço, mas manter o financiamento público da saúde, que é uma intenção muito clara do governo Zema com esse projeto. A Steng realizou, junto com o Simpros, IEIT-LS, Brasil, uma coleta de assinaturas, um abaixo-assinado, que é esse que ele amassou, me pediram para apresentar, muitas assinaturas coletadas contra esse projeto de lei. Eu vou ler aqui, brevemente, o manifesto, que está bastante sintético, e falar do número de assinaturas. Eu defendo a saúde pública de Minas Gerais. É o nome do manifesto. Nós, abaixo-assinados, cidadões mineiros, declaramos aos deputados estaduais de Minas Gerais que somos contra o projeto de lei 21-27 de 2024, do governador Romeu Zema, que prevê a entrega dos hospitais públicos da rede FEMIG ao SSA, Serviço de Saúde Autônomo. Mais três linhas. Esse PL de número 21-27-2024 trará grandes prejuízos para a população mineira, pois significa que o governo quer se livrar da responsabilidade de cuidar da saúde pública. O governador quer vender para pessoas privadas, sem critério nenhum, a gestão dos hospitais públicos, colocando em risco a prestação do serviço à saúde. São consequências da terceirização dos hospitais públicos. Diminuição do atendimento e serviços de saúde e cirurgias eletivas. Falta de medicação e restrição de insumos de saúde. Desvio de dinheiro e verbas dos hospitais. Demissão em massa de médicos, técnicos, enfermeiros e outros trabalhadores. Pagamentos de supersalários para diretores indicados pelo governador e falta de fiscalização. Esse manifesto, que começou a ser coletado há pouco tempo atrás, poucos meses atrás, já conta com 9.548 assinaturas. Quase 10 mil assinaturas coletadas à mão da população se mobilizando contra o desmonte e a privatização da FEMIG. Parabéns à mobilização e contem com o meu mandato. Vocês vão ver que eu não tenho como participar tão ativamente da obstrução, porque eu não sou integrante dessa comissão titular, mas, na qualidade suplente, nós vamos aqui revezando com o professor Cleiton e a Beatriz Serqueira. Então, nem sempre eu vou poder votar, mas vamos participar dessa luta. Obrigada, presidente. Pela ordem, deputado Leleco Pimentel. Presidente, deputado Roberto Andrade, eu estou em substituição ao deputado... ...professor Cleiton, aqui acompanhado da deputada Beatriz, deputada Bela. E nós temos bastante clareza de que lado da história que nós estamos para nos fazermos aqui representar e nessa obstrução objetiva a este crime que comete a gestão de Zema, esta gestão ineficiente, cambaleante e agora eloquente. A pirotecnia é tamanha que ele já está começando o movimento da chantagem. Carlinhos e todos os servidores da Steng, vocês só foram vitoriosos até hoje porque ajudaram a desmascarar e colocar esse desgoverno chamado eficiente para que o povo soubesse as maldades que comete. Eu e o Padre João estivemos lá no hospital quando vimos o esforço de manutenção de toda a ordem, toda a sorte, acabando com a saúde de vocês para poder ter o atendimento à saúde de quem mais precisa e o que recebem de volta. Eu tenho que dizer que essa pirotecnia e esse ataque aos servidores só pode vir de alguém que teve um trauma um trauma muito grande, mas não foi um trauma no seu nascimento de parto normal ou de cesariana como nós. Porque filho de chocadeira não tem dor do parto. Estou gostando de ver que tem uma colega deputada que ela está bastante apreensiva com as minhas falas e tem sido bastante participativa, quero parabenizá-la e dizer que nós não temos medo nenhum do debate. Nenhum. E também não vamos proferir nenhum desrespeito. mas eu fico lamentando que a senhora chegue a esta casa tendo que defender esse governo, porque um pouquinho de história faz bem para todo mundo. Pela ordem. Eu não citei o nome da senhora ainda, mas aí é o presidente que decide. Deputada, vamos esperar ele concluir os cinco minutos dele e depois você passa pela ordem para não concluir ele, para a gente deixar a coisa mais. Queria dizer que não há de minha parte nenhuma ofensa, eu também não citei o nome. Tem três, quatro deputadas nesse ambiente, neste momento e eu sei de que lado da história eu estou. Eu queria dizer que para nós que vimos os ataques acontecerem, não só na questão da privatização, de apontar como se fosse aquelas lojinhas Mequetrefe do Zema, eu acho que ele deveria colocar agora uma terceirização nas lojas dele que está tudo quebrada. Entra lá para comprar para você ver se não dá só produto sucateado. É o mesmo que ele fez com os hospitais. Por que que ele não experimenta? Eu queria falar com o deputado Cleiton, por que que ele não experimenta terceirizar a administração daquelas lojas do Eletro Zema ou até dos postos de gasolina, até os caminhões, está tudo por aí quebrado. E eu quero dizer que quem quebra as suas próprias lojas quebrando as pernas e maltratando servidores lá contratados no regime CLT, talvez não tenha tido formação para compreender o papel do servidor público dizer para Zema o simples e o notório. Não há política pública que se sustente sem servidor. Você não pode apontar uma gestão chamando isto para a responsabilidade do Estado numa proposta de privatização que é um escárnio colocada na cara do nosso povo para que ele consiga consolidar a quebradeira que ele provocou em todos os setores. Todos os setores onde Zema botou o dedo o troço faliu. E agora ele está começando com uma chantagem. Qual é? Dizendo que começando a pagar a dívida o Estado quebra em três meses. Ainda falou eu estou avisando eu contribuí com a minha parte. Agora que eu já ruí a carne vocês ficam com o osso. Porque parece brincadeira o que a gente está vivendo. E a gente tem que conversar com a linguagem mais popular possível. Portanto para ser bem objetivo presidente Zema elegeu servidor público como inimigo Zema destruiu as estruturas do Estado e Zema acabou com a política. Porque a gente não tem mais como intermediário aqui os representantes do Executivo. Infelizmente quem vai agora me responder assim que eu terminar essa fala vai ser deputado que se presta a este papel de se ajoelhar diante do governo que está nem aí nem para eles porque já disse que nem para tomar cafezinho deputado ou deputada serve. então eu queria lembrar a deputada que me sucederá que eu sou um historiador e ela não deve ter feito a leitura histórica do papel que ela veio representar aqui na Assembleia. É importante que a gente coloque o dedo na consciência porque Zema quando sair e já saiu para mim só esqueceu de avisar vai deixar os deputados em apuros porque não se responsabilizará pelos mal feitos e pela destruição do Estado. Eu não tenho dúvida que na política a gente está aqui diante do maior desastre da política no Estado de Minas Gerais. Um governador que nega a política mas que tem gente fazendo política para defendê-lo. Obrigado, presidente. Deputado Deleco. Pela ordem. Nós vamos passar a palavra para a deputada Amanda Teixeira Dias que pediu pela ordem e vamos continuar nosso trabalho lembrando que nós estamos aqui estritamente como diz o Cleito estritamente dentro da legalidade e cumprimento do tempo do tempo. Então, deputada Amanda Teixeira a palavra está com você e nós vamos para a gente continuar os nossos trabalhos. Deputado, eu creio que o senhor quis dar a entender ou a dizer que eu não estaria defendendo os interesses do povo. Mas eu não sei se o senhor sabe que eu sou da região do Barreiro aqui em Belo Horizonte. E um dos maiores orgulhos de nós barreirenses é o Hospital Célio de Castro que tem o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. Então, defendendo a minha região, defendendo o que a gente vê que é bom, o que deu resultado para o Barreiro, eu sou a favor desse projeto aqui. E outra coisa, defender o Zema, defender o Zema, no meu ponto de vista, é defender o povo. Porque eu não sou a favor do assistencialismo, eu sou a favor do emprego. E o governador gerou 950 mil empregos aqui para o Estado de Minas Gerais. Também houve a classificação diamante em ranking da transparência. Então, ele trabalha com a transparência, ele gera emprego e é com muito prazer que eu defendo o governador Zema. E o que deu certo no Barreiro, na minha região, também vai dar para Minas Gerais. Eu vou pedir para suspender a reunião por três minutos, se eu... Tá? Dois minutos. A discussão da ata considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia e compreende discussão e votação de parecer. Sua proposição suscita a apreciação do plenário. Sob a mesa, requerimento da deputada Beata de Serqueira que requer que seja retirada de pauta o projeto 2.127-2024 do governador do Estado. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beata de Serqueira. Presidente, vamos lá. É o requerimento que a gente pode apresentar hoje de obstrução, mas, como eu já antecipei, o projeto não será votado hoje. Está tudo bem, gente? O projeto não será votado hoje, mas a gente precisa utilizar todo o nosso tempo de fala. E eu quero iniciar exatamente pelo término da discussão que a minha colega anterior fez. Porque nós tivemos a oportunidade de fazer um debate na comissão, nessa comissão, foi uma audiência pública, sobre este projeto. E quando nós analisamos, esse projeto não pode ser comparado à gestão do Célio de Castro. Esse projeto não pode ser comparado também à gestão em contagem, que foi um outro argumento que a Secretaria de Estado da Saúde utilizou para fundamentá-lo. esse projeto de lei, ele, na verdade, ele contém várias situações muito específicas e que fazem com que nós tenhamos muito medo do conteúdo desse projeto. E aí, no tempo que eu tenho, eu vou compartilhar esse debate aqui com os colegas e com toda a sociedade que acompanha a discussão. O primeiro ponto do projeto, é claro que eu estou fazendo uma análise do projeto inicial do governador, aconteceram algumas mudanças no parecer da Comissão de Saúde, mas não são mudanças estruturais, não são mudanças estruturais, então, não retira as nossas críticas em relação a esse projeto. E eu quero também, presidente, eu vou apresentar isso na nossa próxima reunião, dizer que esse projeto tem uma manifestação do Conselho Estadual de Saúde, também tem uma manifestação do Sindicato, dos Médicos. Na próxima reunião, eu vou fazer a leitura dessas manifestações. Deputada Bela já trouxe a mobilização social feita pelo Sindiproz Asteng em relação ao seu conteúdo. E aí, vamos pensar aqui, se nós analisarmos o conteúdo do projeto de lei, que está na pauta de discussão aqui dessa comissão de administração pública, que é o projeto de lei 2.127, de 2024. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, e é por isso que ele não pode ser, a experiência, o modelo de gestão do Célio de Castro, modelo de gestão de outra administração municipal, eles não podem ser transportados para defender esse projeto. Porque o primeiro ponto de crítica a esse projeto, desde o início dele, da sua tramitação, é que não há regra que determine a forma jurídica desse serviço social autônomo de gestão hospitalar. Portanto, ele pode assumir o formato de fundação, associação, ou formato jurídico especial insuscetível de perfeito enquadramento nas categorias previstas no Código Civil. O governo Zema, ele pegou uma... ele criou um formato que dificultará controle social, participação social, favorecerá esquemas de corrupção, nós estamos identificando aqui, amanhã, amanhã ou quando a comissão for convocada, eu terei condições de apresentar essas discussões. Então, é um modelo de uma gestão extremamente concentrada sob o comando do governador, isso nos chamou muito a atenção, e, portanto, diferente de todos os modelos que existem atualmente sob serviço social autônomo. Um outro aspecto que chama a atenção é que o governo tem apresentado o tempo inteiro o argumento de que será um piloto. Só que, gente, entre o discurso, nós precisamos ler o texto do projeto. Não tem piloto, não. É para a rede FEMIG toda. Esse é um alerta importante. Não, vamos melhorar. E aí eles falam que é um piloto, que é para um hospital só, não é o que está no conteúdo do projeto. Se esse projeto for aprovado pela Assembleia Legislativa, está autorizando um esquema de privatização em toda a rede FEMIG. Isso que o deputado professor Cleiton alertou, que, desde a legislatura passada, nós lutamos contra projetos de privatização da rede FEMIG aqui na Assembleia Legislativa. Não é a primeira tentativa. Esse já é um outro modelo de tentativa de privatização que o governo tenta aprovar aqui na Assembleia. Então, um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Um segundo ponto do debate de conteúdo desse projeto, seu patrimônio é privado, constituído por doações e legados. Em caso de extinção, esse patrimônio deve ser revertido para as entidades instituidoras na forma estabelecida no estatuto. Esse é um outro ponto em relação ao patrimônio, que deixou de ser público. E que, depois, a dinâmica de controle desse patrimônio será feita de que forma? Não tem respostas a essa questão no conteúdo do projeto de lei. Vamos continuar aqui os pontinhos. O terceiro ponto do projeto original, o parágrafo segundo do artigo quinto, eu vou tomar como referência o projeto original, porque nós ainda não sabemos o que vai ser, daqui a pouco nós vamos ficar sabendo, assim que esse requerimento for votado, mas qual é o conteúdo que vai ser apresentado pelo relator. Se ele vai concordar com o projeto original, se ele vai concordar com o substitutivo que veio da Comissão de Constituição e Justiça, se ele vai concordar com o substitutivo que veio da Comissão de Saúde. Então, qual é o projeto, o texto que será votado, apresentado aqui nessa comissão, nós vamos saber só depois que o relator distribuiu o seu parecer. Então, nós temos aí várias possibilidades, todas ruins, todas ruins, em relação ao conteúdo desse projeto. Mas eu dizia que o parágrafo 2º do artigo 5º do projeto original delega ao Estatuto do Serviço Autônomo a definição da denominação e competências das três diretorias que são mencionadas no próprio projeto de lei, o que cria enorme lacuna concedida ao poder público a possibilidade de estabelecer amplo direcionamento para a atuação da entidade. Vamos entender isso de novo. esse foi um problema que eu tenho certeza que o Célio de Castro não vive e nenhum outro modelo de rede, de município vive, que esse projeto é genérico demais. Ele não estabelece regras que, de fato, poderiam ser um modelo que pudesse avançar na gestão da saúde. Mas ele é tão omisso em relação às regras que vai ficar tudo para depois. O depois que não passa pela Assembleia, o depois que não vai passar por controle social, que não vai passar pelo Conselho Estadual de Saúde, que não vai passar sequer pelo direito de informação dos trabalhadores. Então, é um projeto muito grave, porque ele cria um modelo, uma autorização legislativa tão genérica que tudo vai... Tudo não, mas grande parte vai ser resolvido depois. Isso é muito grave. Vamos continuar. O quarto ponto, que era o que eu levantava, sobre controle social e participação social. O projeto original, ele estabelece que todos os membros que compõem os órgãos do serviço social autônomo são indicados pelo governador do Estado. Nós tivemos algumas alterações na última comissão, mas eu repito, gente, na tramitação, e aí eu quero fazer um alerta que serve não só para esse projeto, por isso que nós temos que acompanhar a comissão, a comissão, primeiro e segundo turno. Já aconteceu aqui na Assembleia de você ter um projeto votado em primeiro turno, aí ele volta para a comissão, e aí você ter um segundo turno, que o projeto é completamente diferente do aprovado no primeiro turno. Então, a situação aqui, eu me atenho, enquanto você não tem um processo de diálogo, ao que originalmente o governo está propondo, porque pode ter saído dos pareceres das comissões aqui do primeiro turno, e pode voltar tudo no segundo turno. E pode ser um projeto muito pior no segundo turno do que no primeiro turno. nós sabemos que essa é a dinâmica que pode acontecer aqui na Assembleia. Meu tempo acabou, não é, presidente? Então, eu continuo a argumentar no próximo requerimento. Me permita, presidente, só rapidamente, esse é um requerimento de retirada de pauta, que nós temos os membros. Aí eu quero, por exemplo, explicar uma questão, se vossa excelência me permitir, que no momento dos encaminhamentos dos requerimentos, regimentalmente, pela regra da Assembleia, só os membros titulares que podem falar. Então, esse é um momento em que a deputada Bela está como membro titular e eu como membro titular. Então, somos nós, pelo Bloco Democracia e Luta, que temos o direito de fazer encaminhamento do requerimento. E, depois que esse requerimento for votado, quem sabe, nós convencemos todo mundo a retirar de pauta, mas, caso nós não convençamos, nós vamos entrar na próxima etapa, que é quando será distribuído em avulso o parecer. E aí todo mundo tem acesso a ele. e eu já tomo a liberdade, presidente, de sugerir que a Asteng leve o parecer, vamos entregar para vocês, para que vocês façam uma análise detalhada para quando for convocada uma nova reunião, que será amanhã, de acordo com todas as informações aqui da comissão. E aí amanhã nós vamos dar continuidade às discussões desse projeto. Eu terminei, presidente. Para discutir, para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Bom, acho que... Eu acredito que esse requerimento, presidente, ele precisa ser retirado de pauta, porque o governo ainda não se prestou a participar de uma audiência pública em que explicasse de forma concreta para os trabalhadores, para os usuários da saúde, o que pretende com esse projeto de lei. A distância entre o que se fala e o que se faz é muito grande quando a gente... quando se trata de governo Zema. A discussão, porque a Beatriz mencionou, de que isso é um projeto piloto, queremos fazer isso em um hospital para ver se dá certo, mas, no texto da lei, abrir espaço para a privatização de toda a rede FEMIG, é um desses exemplos de como o governo não tem sido transparente com a população. Essa ausência de transparência também foi notável e visível em uma audiência pública que realizamos há alguns meses atrás, em que o governo esteve presente, mas não disse Lé com Cré. Não falou o que se pretendia fazer, só falava não é privatização da saúde, nós queremos modernizar a gestão. Ora, bolas, se você entrega a gestão hospitalar, a gestão hospitalar à iniciativa privada, você está, sim, fazendo uma privatização da saúde. O SUC é a única coisa que não vai ser privatizada, nesse caso, como eu disse, é o repasse de recursos, que continua sendo público. Agora, a gestão dele passa a ser uma gestão absolutamente privatizada e que gera muitas distorções. Essa distância entre o que se fala e o que se faz acontece no campo da saúde, mas acontece também em outros âmbitos. Talvez a gente pudesse... Vamos lá, vamos dar continuidade. Eu quis dizer, Beatriz, que essa... Quando o governo do Estado quer desmontar uma coisa e não diz que quer desmontar, fica muito evidente nas contradições. A mesma coisa aconteceu recentemente com o BDMG Cultural, uma instituição cultural importante do Estado de Minas Gerais, que tem um acervo riquíssimo e que tem também várias premiações a artistas da música mineira. Eles disseram que não iam acabar com o BDMG Cultural. Então, só transferir o BDMG Cultural para outra fundação, que era a FAOP, a Fundação Ouro Preto. Pouco depois que fizeram essa transferência, cancelaram ela. E agora, Leleco, a notícia que a gente tem é que o presidente do BDMG não sabe onde vai pôr o acervo, porque não tem lugar para pôr, e diz que não estão garantidas as continuidades dos programas e do prêmio, nem para esse ano. Então, assim, não dá para confiar no governo Zema. O que se fala é uma coisa, o que se faz é outra. E, nesse caso, o que se fala já é bastante ruim. A privatização da saúde já é bastante ruim. A perseguição dos trabalhadores, ela é terrível. Por essas razões, nós precisamos garantir que esse projeto, presidente, seja retirado de pauta. Veja bem, nós estamos aqui nas últimas semanas antes do recesso parlamentar. Não creio que teremos votações na semana que vem. Vai que nós temos votações na semana que vem. Por que querer atropelar o debate e passar de forma tão acelerada nas comissões esse projeto de lei? Penso que a administração pública, essa comissão, deveria fazer uma nova audiência pública para discutir os impactos na administração pública desse projeto de lei. E que a gestora da FEMIG, Renata, a presidenta da FEMIG, Renata, possa ser convidada ou, então, convocada para responder às dúvidas que foram apresentadas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras da rede FEMIG. é fundamental que nós consigamos saber o que se trama por trás do projeto de lei. Porque, não tenham dúvidas, já tem empresário de olho contando com essa aprovação para poder abocanhar os hospitais de Minas Gerais. Porque, como eu disse, é um recurso garantido, um repasse de recursos do SUS garantido para a gestão privada que fará essa gestão gerar lucro para determinadas pessoas, algo que é absolutamente desastroso. Usamos os clamores da população, aos clamores dos usuários do SUS, que precisam, sim, de uma intensificação das cirurgias eletivas, das consultas, do atendimento à saúde no Estado, não à privatização. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Bela. Em votação, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que votam com a deputada Beatriz Serqueira pela retirada de pauta permanecem que estão aqueles que querem rejeitar o requerimento se manifestam. Rejeitado o requerimento. Declaração de voto? Declaração de voto, deputada, nós vamos fazer depois da distribuição do avulso. Passa-se a primeira fase da hora do dia, compreendo a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei de autoria do governo do Estado, número 2.127, de 2024, na qualidade relator, determina a distribuição do avulso do parecer. antes da declaração de voto da deputada Beatriz Serqueira e de encerrarmos a reunião, eu queria, deputado Leleco, independente das opiniões diversas, aqui de opiniões diversas e opiniões diversas, deputado Leleco, o deputado Leleco, apesar de ser um deputado muito inteligente, muito preparado. Vou chamar para o Mane, não, tá? Para que dia? Para que dia? Para que dia? Você me esqueceu. Você me esqueceu. Então, não, falei não. Não, mas tem de graça. Então, é uma declaração de voto, então. Mas eu queria, deputado Leleco, não, eu queria deputado Leleco, deputada Beatriz, deputada Lohana, eu queria... Lohana não, Bela. Bela, deputada. Antes da declaração de voto da deputada Beatriz, eu queria, Leleco, dizer o seguinte, independente das nossas divergências, hoje, presidir essa reunião aqui, foi uma honra diferente do que nós tivemos aqui, a maioria de mulheres aqui participando dessa comissão. Então, hoje foi uma honra, hoje, deputada Bela, desculpe ter errado o seu nome. Hoje nós tivemos uma reunião aqui com o presidente por maioria de mulheres. Verdade. Então, foi uma honra especial presidir essa reunião, independente de opiniões divergentes. Não, da sua, de opiniões divergentes também, porque nós temos opiniões diferentes, posições diferentes. Para a declaração de voto, a deputada Beatriz Serquil. Presidente, eu pedi a declaração de voto para fazer uma manifestação muito importante. Eu não quis fazê-la, porque a gente estava ainda no conteúdo do debate, mas eu quero aproveitar esse momento aqui da comissão para declarar a minha solidariedade e meu apoio à Universidade Federal de Minas Gerais. A UFMG tem sido atacada nos últimos dias e a reitora Sandra tem sido pessoalmente atacada nos últimos dias, porque a reitora está defendendo a universidade e está defendendo os interesses da comunidade acadêmica, da comunidade da universidade. Em relação, eu estou me referindo aos ataques proferidos em função da defesa que a reitora tem feito de que a estocar não pode ser realizada do lado da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Ciência e Tecnologia, Então, nós fizemos já duas visitas técnicas à universidade, uma ao Biotério, a deputada Bela Gonçalves participou desta audiência, onde nós conhecemos aquele importantíssimo equipamento público que alimenta uma rede nacional relacionada à pesquisa. Nós estamos falando do desenvolvimento de pesquisas essenciais à população de várias doenças que pode ter um trabalho comprometido e pesquisas podem ser atrasadas em anos de acordo com os impactos da estocar, porque o Biotério, ele fica do lado de onde acontecerá a estocar. Na sequência, nós fizemos outra visita técnica ao hospital veterinário da Universidade Federal, onde eu tive a oportunidade de ver as obras que estão sendo realizadas, que não são obras de um simples recapiamento, são obras estruturantes ao lado da Universidade, ao lado do complexo veterinário, de hospital veterinário, que vai comprometer o trabalho de todo um complexo relacionado ao atendimento e à vida dos animais. Mais do que isso, lá tem um laboratório que faz um controle e análise do leite de milhares de produtores, que é um dos poucos laboratórios do país que fazem essa análise. Está tudo documentado. Então, a reitora Sandra está defendendo a universidade e tudo o que ela produz. Errados estão os organizadores e os patrocinadores da Estocar, que, desconhecendo a realidade, insistem em manter um empreendimento com um grande impacto, não só na universidade, mas em tudo o que ela produz e, portanto, impactos à pesquisa, à vacina, à vida de animais. Então, eu quero, nesse tempo dedicado à declaração de voto, fazer uma declaração de apoio à universidade. E o mais assustador, que, no último período, para fazer esses ataques e tentar justificar o que não tem justificativa, começaram a tentar desacreditar a universidade. É uma vergonha. O poder econômico vem aqui, vai explorar um território, deixando consequências graves e permanentes que nós nem sabemos quais são, porque não tem estudo, gente. Vai realizar uma estocar sem nós sabermos, tem que ter sido realizado um estudo para entender que impactos seriam possíveis no biotério, que impactos seriam possíveis no complexo do hospital veterinário. Eu só estou falando daquilo que a Comissão de Educação visitou. Se eu falar de toda a universidade, os seus impactos, eles são ainda maiores. Todas as nossas visitas, documentadas, relatórios já aprovados na Comissão de Educação. E é lamentável o que os organizadores estão fazendo e quem quer que seja, que esteja alimentando essa situação absurda de tentar desacreditar a Universidade Federal de Minas Gerais e atacar a reitora Sandra. Então, eu quero deixar aqui a minha posição pública de apoio à universidade, à reitora. nós votamos na Comissão de Educação nesta quarta-feira o requerimento de uma moção de apoio à reitora como posicionamento assinado por vários parlamentares dessa casa. E eu quero deixar esse registro público, porque a Universidade Federal de Minas Gerais é um motivo de muito orgulho para todos os mineiros e mineiras. E ela precisa ser cuidada, zelada e respeitada. E não essa campanha para tentar desacreditá-la, que é o que nós vimos no último período aqui em Minas Gerais. É muito lamentável. É uma vergonha. Belo Horizonte vai sediar um empreendimento que chega desrespeitando uma das melhores universidades públicas da América Latina. Isso deveria incomodar todos nós. Todos nós deveríamos ficar no mínimo incomodados de um empreendimento que chega na nossa cidade desrespeitando uma grande universidade com tudo o que ela produz. Faltou diálogo, faltou mediação, faltou entender que não se pode passar por cima de uma universidade para tentar impor um empreendimento. E aí, na ausência de argumentos, começam a orquestrar esse ataque à universidade. Então, eu queria a minha declaração de voto S, eu queria fazê-la de forma pública para ficar registrado. E, por fim, presidente, prestando contas a quem está acompanhando essa pauta sobre a privatização da rede FEMIG, nos términos aqui dos trabalhos, se eu me permita falar, porque eu também já tinha dito que aconteceria a reunião amanhã, mas o entendimento é que na comissão é de que não vai acontecer essa reunião amanhã. Então, eu agradeço aos membros da comissão, ao presidente, porque a competência de convocar a próxima reunião é sempre do presidente da comissão e, pelo que ficou o entendimento aqui, não terá a convocação dessa reunião. Então, eu antecipo os agradecimentos em relação a essa decisão. Para a declaração de voto, deputada Amanda Teixeira Dias. Presidente, ilustres deputados, no começo da discussão, um deputado disse que não conhecia nenhum hospital com a administração SSA que funcionasse e, quando eu falei do hospital do Barreiro, foi consenso aqui e, depois, ele até se ausentou. Mas o que me preocupa é que os colegas deputados de esquerda, eles demonizam a privatização, a iniciativa privada. Mas eu tenho um questionamento. Se cada um aqui passar mal, vocês preferem ir, hoje, para um hospital público ou para um hospital particular? E vou contar uma coisa. O hospital particular é iniciativa privada, é um hospital privado. Então, assim, fica esse questionamento. Muito obrigada. declaração de voto, deputada. Eu vou abrir aqui uma exceção aqui. Andoce, Bela, para você encerrar. Então vai, pela ordem do... Já que nós estamos aqui com a maioria feminina, eu e o Lelé estão demais aqui. Vou dar três minutos. Três minutos. Eu vou ser breve. Deputada Amanda, eu vou agora ser bastante objetivo ao respondê-la. Ela saiu. Perdão. A deputada não sabe discernir entre público e privado e não sabe o que é SUS. Alguém tem que explicar para ela que quem mantém aquele cérebro de Castro é o SUS. Então não vem com essa conversa fiada de dizer público e privado porque é o escárnio de gente que vem para a política, para fazer negócio, é que acha que o privado é melhor que o público, mas quer o dinheiro do Estado. Eu estou aqui respondendo pela ofensa que ela dirigiu ao professor Clayton. Me perdoe, mas é filha de um ex-ministro. Não sabe discernir as coisas. É uma pena a gente ter que dizer que, infelizmente, o inelegível colocou como ministro quem não soube de forma alguma ajudar a filha a compreender a diferença entre público e privado e lembrá-la que aqueles que querem mamar nas tetas do Estado fazem isto. Dizem que é privado, mas que é 100% do dinheiro público. Eu estou respondendo para que a deputada compreenda que aqui não tem debilóide. aqui as pessoas têm consciência das coisas. A senhora sabe o que é 100% SUS? É dinheiro público que mantém as relações que vocês querem tornar privadas para ter lucro. É lamentável que a senhora venha fazer qualquer tipo de ofensa à minha inteligência, porque aí não dá. e o deputado que aqui não estava me fez ter mais energia para responder que nós temos divergência profunda de visão da vida e de visão da coisa pública. E nós não queremos que gente como vocês ocupe lugares públicos para tirar o recurso dos mais pobres e colocar para os ricos. E colocar que aqueles que têm plano de saúde tomem o lugar do leito do SUS, tomem o lugar que o mais pobre precisa, que é do Estado. Público e privado, público e privado, é a confusão que aqueles que querem as benesses do Estado, aliás, em 1808, o Estado brasileiro foi criado para continuar a dar benefício para a gente branca que aportou lá em Portugal 20 mil pessoas para baixar no Rio de Janeiro para continuar fazendo da política o que vocês fazem hoje. Então, me perdoe, eu sei que o deputado gentil que foi nos permitiu esta palavra, mas eu não posso fazer cara de deboche daqueles e daquelas que levam a sério um debate da envergadura que estamos tendo. Que Zema quer é encher o bolso de gente que faz da política um negócio e uma extensão do umbigo, por isso é que ele quer colocar essas OSCs, essas empresas, empreiteirinhas para encher o bolso de dinheiro e acabar com a saúde do povo mais pobre. O SUS é completamente o oposto do que vocês querem fazer com o Estado, porque vocês querem o dinheiro público para colocar no bolso de gente que deveria saber o que é uma enxada, o que é saber não ter condições de acesso à saúde, de acesso à educação, porque aqueles que recebem do povo o voto querem restringir a sua participação, querem restringir seu atendimento. Com todo perdão. Podemos brincar, podemos ter divergência de opinião, mas rir, debochar da nossa inteligência é no mínimo desrespeito. Obrigado, presidente. Pela ordem. Eu vou passar para o deputado Amanda, antes eu vou dizer para o deputado Leleco, sem direito à réplica, nem à té, porque a questão de opinião, eu não queria emitir nenhuma, a questão de opinião de ponto de vista, a questão do Hospital Barreiro, ele é 100% SUS, mas ele tem um modelo diferente de gestão. Aliás, eu falei com a deputada Amanda, eu gostaria muito de conhecer esse modelo de gestão que está sendo feito lá. Mas é SUS. Era um momento de gestão. No momento eu disse que não, era 100% dinheiro público que ocorre no Hospital do Barreiro. O que eu quis comparar são as gestões. A questão de gestão. A questão de gestão. Mas nós não vamos discutir isso aqui, mas num momento oportuno, eu acho que eu gostaria de a gente até organizar lá, fazer uma visita ao hospital, para entender esse modelo de gestão. Que nós temos hoje dificuldade na questão da gestão dos nossos hospitais, não só público, como privado, como das fundações, eu estou vivendo um problema sério no Hospital da Missosa. Você, inclusive, foi lá, tentando também ajudar os hospitais de Missosa. A gente está tendo. Nós estamos tendo problemas sérios em todos os hospitais. Então, o objetivo é realmente resolver a questão da saúde no nosso estado, que é SUS, Hospital do Barreiro. Se a gestão é uma gestão que está funcionando, vamos lá conhecer esse modelo de gestão do Hospital Célio de Castro. Eu vou passar a palavra para a deputada Amanda, já que ela foi citada aqui, depois para a deputada Bela Gonçalves, e vamos encerrar nossa reunião aqui. Como a disse a Beatriz, nós não vamos convocar a reunião, nós vamos distribuir o avulso e, posteriormente, nós vamos marcar a reunião para a votação do PM. Presidente, lúcios e deputados, o senhor deputado disse que eu estaria debochando a sua inteligência, mas o senhor está debochando da minha. Em que momento eu disse que o Hospital Célio de Castro não era SUS? Eu falei sobre a gestão. A gestão é privada, assim como a gestão de um outro hospital privado. O que difere é que no Hospital Célio de Castro o recurso é público, em um hospital privado o recurso é privado. Agora, eu estava me referindo exclusivamente à gestão. E ser filha de ex-ministro é um grande orgulho para mim, para toda a minha família. Eu acredito que isso não me torne inferior em nada. Quem sabe um dia o senhor seja convidado para ser ministro do Lula também. Você é presidente, sucessor de Lula. Ótimo. Obrigada. Declaração de voto, deputada Bela Gonçalves. Está certo. Não, eu passei aqui para parabenizar o trabalho também da deputada Bia que preparou os requerimentos de hoje, agradecer o presidente da comissão e parabéns aos trabalhadores que venceram, venceram essa luta hoje e, pelo visto, amanhã também. Não vamos ter essa votação desse projeto nefasto e vamos ter um fôlego maior para a luta, para mostrar que a privatização da gestão hospitalar não é o caminho. Sei muito bem que a privatização da gestão de órgãos públicos, da saúde, da assistência, da educação, eles muitas vezes conseguem fazer até prédios bonitinhos, mas a gestão fica tão cara que ela drena outros recursos e investimentos que precisam ser feitos a partir da gestão privada, geram pouca transparência e muita corrupção. Um exemplo pode ser o próprio custo do Hospital Célio de Castro e o custo também pelo fato da gestão ser privada e também o custo das EMEIs aqui no município de Belo Horizonte. Depois das PPPs, os centros de saúde e EMEIs feitas a partir de parcerias público-privadas, por exemplo, com a Odebrecht, a Odebrecht abocanha grande parte dos recursos do SUS, que sendo executado diretamente pelo poder público poderia se transformar em mais profissionais, mais medicamentos, mais consultas eletivas, gerando a possibilidade inclusive de se zerar as consultas eletivas. Eu pego um outro exemplo de contagem que conseguiu reestatizar a sua saúde e fez isso trazendo dignidade para muitos hospitais com a gestão da prefeita Marília Campos. Eu acho que a gente precisa, sabe, presidente, de forma bastante democrática, debater essas questões aqui e chegar no que é melhor para o povo de Minas Gerais, que é a garantia do SUS público de qualidade para toda a população. Obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, terminando a batuda da harta em céus de trabalho. Luís, 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 Luís.